E chegou aquela época das liquidações de inverno, não dá pra negar que essa época de liquidação é uma tentação, é difícil resistir, a gente precisa ser muito forte pra não sair comprando tudo que vê por aí nas vitrines. Mas seguindo o propósito, a ideia do consumo de moda consciente, hoje eu trago algumas dicas pra você realizar uma compra inteligente, sem cair na armadilha do desconto e acabar comprando coisas que você não precisa. E antes de sair as compras, dá uma olhadinha no seu armário, faça uma avaliação das suas roupas, o que você tá usando, o que você não tá usando. Faça uma limpeza no armário, separe as roupas que você usa de verdade e que vai permanecer com elas. Separe roupas pra doar, são as roupas que você não tem usado, ou até mesmo pra vender num brechó e ganhar graninha extra. Vale também sites como o Enjoei, montar lá sua lojinha e vender as peças que você não tá usando. Feito isso, faça uma listinha das peças, das roupas, dos sapatos, que você precisa comprar. Sabendo o que você realmente está precisando, vai ficar mais fácil você realizar uma compra inteligente, fica muito mais econômico, né? Você vai direto no que você precisa, não perde o foco, né? E pensando que se trata de uma liquidação de inverno, no que é mais interessante investir? Em peças pesadas e duradouras, que normalmente são mais caras. Então, inicialmente, duas peças que são interessantes comprar. Casacos pesados e botas. Além das botas e dos casacos, tem outras peças também, que são atemporais e que são ótimas opções pra se comprar em liquidações de inverno. Tem também o moletom, que é uma peça perfeita para os looks básicos que a gente ama. As peças em couro, que são super coringas. As jaquetas, que você pode usar o ano todo, além do inverno. Cardigans e suéteres, que também são peças super coringas nos looks de inverno. Meia calça, blusas, tipo segunda pele, sabe? Que você pode usar por baixo de casacos ou outras blusas. E até mesmo uma calça jeans pode valer a pena. Assim como as camisetas básicas também. Então, a ideia principal que eu quero deixar aqui pra você fazer as suas compras inteligentes na liquidação de inverno é invista em peças atemporais e duradouras, que realmente vão valer a pena pra você usar no próximo inverno. E aí, você curtiu as dicas? Então deixa seu like aqui no vídeo e compartilha nos comentários quais peças você acha que é um investimento comprar nas liquidações de inverno. Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho